Olá, seja bem-vindo ao canal. Neste vídeo vocês vão aprender a fazer uma técnica muito fácil e prática, que é uma imitação de madeira entalhada. Uma excelente dica para você fazer em caixas de vinho. Provavelmente já deve ter acontecido com você, quando você vai pintar uma peça de MDF e ela está suja com cola ou com verniz e a tinta não pega naquela área. Então nessa técnica eu aplico a cola para decopagem de hidromax madeira sobre o estêncil e ela tem capacidade de impermeabilizar o MDF e aí não absorve tanto a tinta e dá um efeito madeira entalhada. Então siga aí o passo a passo até o final que você vai ver como é. Primeiro centralize o estêncil na área desejada. Neste caso eu vou fazer uma margem para ficar tipo uma moldura. Então eu coloco fita crepe, recorto ela com estilete e retiro em seguida. Depois é só aplicar a cola para decopagem de hidromax. Podemos aplicá-la pura, com uma espátula de plástico, uma espátula de metal ou até mesmo cartão de papel. Eu sempre utilizo essa espátula larga de metal, o que torna mais prático o trabalho e fica bem lisinho. Na metade eu vou aplicar a cola para decopagem de hidromax madeira pigmentada com aproximadamente 5% de tinta dourada. Essa tinta dourada é o metal mastic, mas você pode usar também a tinta acrílica para tela ou até mesmo a tinta de tecido. 5% já é suficiente para mudar a tonalidade e vai ficar bem destacado quando estiver seco. Você pode usar também o cobre, mais intenso ou mais suave. Aplica com a espátula. A camada não precisa ficar tão generosa. Você pode deixar uma camada bem fina, porque o mais importante é impermeabilizar o MDF. E isso a cola para decopagem de hidromax faz com muita eficiência. Depois eu agreguei um pouco de tinta acrílica cereja. Como estou imitando a madeira entalhada, então optei por cores que lembram a madeira. Mistura bem. Ou se não quiser misturar 100% também, pode deixar um efeito assim mais fragmentado. E aplica com a espátula. Inclinação da espátula a 45 graus. Não precisa ficar tão uniforme a aplicação. É só aguardar a secagem. Aliás, antes da secagem você precisa retirar o estêncil, juntamente com a fita crepe, para você não ter problema depois. E aguarda a secagem de aproximadamente uma hora e meia. Depois, eu apliquei a cor terra queimada. Essa cor precisa ser misturada ocre com cereja, porque não tem na linha da acrílica decorativa. Apliquei bem diluída com água. Você pode utilizar também o diluente 3 em 1, que é um retrocedor de secagem, que deixa a tinta mais fluida. E depois é só fazer a pátina, removendo o excesso de tinta com a esponja. Observe que onde a hidromax foi aplicada pura, não se notava. E agora já se nota a diferença. E após a secagem, pode repetir uma outra cor. Eu estou aplicando a cor cereja misturada com chocolate. Também diluída em água. Mas podemos diluir com o diluente 3 em 1, que facilita bastante, inclusive. Apliquei de forma aleatória. E depois, com a mesma esponja, passe no mesmo sentido, fazendo uma pátina. E aguarda a secagem de aproximadamente 45 minutos. Já se nota que fica um efeito parecido com madeira entalhada. Claro que você pode colocar mais dourado. Pode deixar a camada mais espessa. E aí, para esse efeito, eu gosto muito de aplicar alguma laca indiana. Pode aplicar duas de mãos. Use um pincel de crina. Ou um pincel natural de cerdas. Aplique uma camada generosa. Ou pode aplicar também duas camadas finas. E aguarda a secagem de aproximadamente 45 minutos. É um produto à base de álcool. Seca rápido. E depois, eu gosto de envelhecer com betume ou hidrobetume. Neste caso, eu estou utilizando o hidrobetume. Apliquei uma camada aleatória com pincel macio. Lavo o pincel em seguida com água. O hidrobetume é solúvel em água. Aí pode passar uma esponja limpa. No mesmo sentido das interiores. Ou limpar com uma flanela, um tecido ou um pedaço de papel. E aí você consegue fazer um efeito de madeira entalhada. Super sutil. Prático. Rápido. Sem aquela necessidade de lixar a madeira antes. Fica super bonito. Você pode limpar até a hora que você achar que está bom. A secagem é super rápida. Ao toque, 10 minutos. E está pronto. Fica com brilho maravilhoso. E aí está concluída a técnica. É super rápido. Você pode criar aí seu próprio efeito. Usar suas próprias cores. Dá para aplicar o produto direto. E depois em seguida trabalhar com betume. Você vai conseguir outras cores. Outros efeitos. Então use sua criatividade. Baseando nesse passo a passo que eu te mostrei. Deixe seu comentário. Curta, compartilhe, se inscreva no canal. E ative o sininho. Muito obrigado e até a próxima.